Casa dos Pneus, Avenida Dores 847, do lado do santuário, mas que bárbara lhe dá! Boa tarde a todos, eu sou a repórter Gabriela Perufo e volto aqui com vocês na segunda edição de hoje do Minuto Diário, trazendo as principais notícias do site do Diário. Entre as notícias do nosso site nesta terça-feira, você vai ver que tem um circo chegando na cidade, que é estreia nos próximos dias e que lá na matéria do site tem um selo que se você gravar na tela do celular e apresentar na bilheteria, vai pagar um preço um pouco mais barato que o preço normal. E também tem a lista dos 14 concursos que estão com inscrição abertas para diferentes níveis de ensino, como a gente costuma publicar toda semana no site. Você vai ler também que tem uma escola da Rede Pública aqui de Santa Maria que teve que suspender as aulas para as crianças do segundo ano por falta de professor e qual é a solução que a prefeitura promete para esse problema. E agora, tardinha, muita gente costuma chegar em casa do trabalho, da aula, faz o chimarrão. Se você está tomando seu chimarrão, não esquece que amanhã é dia do mate e posta no Instagram a foto do teu chimarrão ou tua tomando teu chimarrão com a hashtag meu mate no diário, que é para comemorar o dia do chimarrão. E agora eu estou ao lado do mais novo integrante da redação do diário, o Marcelo Martins, que também vai ser colunista do site. Seja bem-vindo e aproveita e nos conta o que tu está apurando para a tua estreia aqui no Jornal. Oi, Gabriela. Logo mais você vai verificar aqui no site do Diário de Santa Maria uma situação muito positiva, um investimento milionário de uma construtora de Erechim, um aporte de mais de 120 milhões de reais, que vai beneficiar não só o setor da construção civil, mas também vai trazer, Gabriela, desdobramentos ao poder público municipal, uma contrapartida e muito interessante que a gente vai detalhar logo na sequência no site e também na edição impressa do Diário. Eu sou Cassiano Cavaleiro, editor de cultura do Diário, e eu estou aqui para falar de uma madrugada atípica que Santa Maria vai viver agora, de quarta para quinta-feira, graças à pré-estreia do filme Vingadores Ultimato, que é a grande estreia da semana, talvez do ano, a expectativa é grande, e mostra uma prova disso é que vai reunir mais de 1.500 pessoas só nessa madrugada, serão nove salas de cinema aqui em Santa Maria, o que é um fato inédito, e mais detalhes você vai saber amanhã, então, na edição impressa e no site do Diário, Gabriela. Estou ansiosa para ver esse filme, obrigada, Cassiano. Eu vou ficando por aqui com a segunda edição de hoje do Minuto Diário, mais tarde, aqui com vocês o João Pedro, meu colega, com mais notícias da noite e da madrugada. Você já sabe que para ficar bem informado, basta acessar o nosso site e nos acompanhar nas redes sociais. A gente se vê em mais um Minuto Diário, até amanhã. Tchau, tchau. Eu vou conferir aqui, na página do Face da Casa dos Pneus, porque sempre tem oferta boa, quer ver? Pneu 185-60-14 por R$199,00. 185-65-15 por R$249,00. 185-60-15 por R$242,00. 195-60-15 por R$245,00. Em uma mais três vezes no cartão de crédito, cheio, montado e balanceado, mas que bárbaridade! Casa dos Pneus, Avenida Dores 847, do lado do santuário, mas que bárbaridade!